Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Já vou aproveitar que é dia das mães e vou perguntar pra minha mãe se eu posso dormir com ela essa noite, porque eu tô com muito medo. E neste domingo tem Goiás e Botafogo. Botafogo e Goiás na Serrinha às 18h30. O Goiás enfrenta o líder do campeonato com 100% de aproveitamento. É o melhor time do campeonato até aqui. E mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas, aqui quem fala com você é Guilherme Sampaio Sampa Mito. E o Goiás neste domingo enfrenta o Botafogo. Botafogo que é líder do campeonato brasileiro. E o jogo é dentro de casa. Confronto que muitas das vezes nós Esmeraldinos tínhamos até certa tranquilidade. O Goiás enfrentava o Botafogo e quase sempre vence esse jogo. Mas dessa vez o cenário é diferente. O Botafogo vem com 100% de aproveitamento. 5 jogos, 5 vitórias. E por outro lado o Goiás tem aí 5 jogos e 4 derrotas. A última lembrança do último jogo dentro da Serrinha dói bastante. Dá medo para o torcedor Esmeraldino. Último jogo na Serrinha o Goiás perdeu aí por 5x0 para o Palmeiras. Enfrenta aí o Botafogo tentando aí reverter essa situação. Goiás que vem de 3 derrotas consecutivas e tenta aí se reestabelecer dentro do campeonato. Porque o Goiás precisa dar uma resposta para nós, torcedores. E antes de mais nada, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Porque assim você ajuda o Sintonia Esmeraldina a chegar a mais e mais Esmeraldinos. Estamos para falar aqui de Goiás e Botafogo neste domingo, 14 de maio, Dia das Mães. Eu preparei o material com informações de Goiás e Botafogo. Como esses times chegam para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Goiás e Botafogo se enfrentam neste domingo, 14 de maio, às 18h30. Goiás é o 18º colocado e Botafogo é o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Sempre agradecendo aqui os nossos parceiros. A Space Green, loja dedicada a você, torcedor Esmeraldino. Verdão Transportes, Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia. X-Pro 365, quem aposta ganha. Shopping do escritório, móvel na sua medida. E Conceito Goiás, a marca do torcedor Esmeraldino. A arbitragem do jogo fica por conta de Rafael Rodrigo Klem, do Rio Grande do Sul. Rafael Klem, que apitou o primeiro jogo do Goiás no Campeonato Brasileiro. Derrota para o Atlético Paranaense fora de casa. Nesse ano ele fez 15 jogos, 4 jogos na Série A, 1 jogo na Série B, 2 na Copa do Brasil e 8 no Campeonato Gaúcho. A média de cartões deles na Série A é a seguinte. Deu 6,25 de 6 a 7 cartões em média por jogo. Não aplicou nenhum cartão vermelho. Ele tem uma média de 0,5 pênaltis por jogo. E aqui a gente tem uma ressalva. Então, por exemplo, de 4 jogos ele deu 2 pênaltis. Com isso, vale a pena a gente ter uma ressalva quanto ao número de pênaltis. Porque o Botafogo já teve 2 pênaltis em 5 jogos nesse campeonato. A média de faltas que o Rafael Klem aplica em seus jogos é de 32,5. Então, de 32 até 33 faltas por jogo. E é de se preocupar, porque é um número elevado de faltas. A gente viu o jogo contra o Atlético Paranaense, ele deu bastante faltas. E é um árbitro que tem um critério bastante confuso. Costuma se perder dentro do jogo. Vamos esperar aí. Vamos ver como vai ser o jogo. Goiás e Botafogo. Os auxiliares do Rafael Klem são Marcelo Carvalho, Van Gassi, de São Paulo. Lúcio Flor, que é o segundo nome, não consigo falar, do Rio Grande do Sul. E no VAR, Rafael Trace, de Santa Catarina. O Rafael Trace já esteve em um jogo do Goiás nesse campeonato brasileiro de 2023. Na vitória do Goiás sobre o Corinthians por 3x1 na Serrinha. E aqui temos a nossa saudosa Serrinha, que vai receber aí Goiás e Botafogo. Os ingressos estão no valor de... Nas cadeiras, inteira R$100,00 e meia R$50,00. Tobogã e Espaço Família, inteira R$50,00 e a meia R$25,00. No espaço visitante, a inteira está R$100,00 e a meia no valor de R$50,00. Para quem não for ao jogo, a transmissão fica por conta do Premier. Assinaturas a partir de R$29,90. O histórico do confronto, Goiás e Botafogo tem aí um histórico de vantagem para o Goiás. O Goiás tem uma certa vantagem sobre o Botafogo. Venceu metade dos jogos que teve contra o Botafogo. Então, foi 52 partidas realizadas entre Goiás e Botafogo. Com 26 vitórias do Goiás, 16 vitórias do Botafogo. 10 empates, 83 gols do Goiás e 64 gols marcados pelo Botafogo. Com o mando de campo do Goiás, a vantagem é bem considerável. Em 29 partidas, foram 17 vitórias do Goiás, 6 vitórias do Botafogo, 6 empates, 52 gols marcados pelo Goiás, 31 gols marcados pelo Botafogo. Foi o último jogo entre Goiás e Botafogo. O Botafogo venceu aqui na Serrinha por 1x0. Os dados são do futeboldegoiás.com.br. O Botafogo, como chega o Botafogo para enfrentar o Goiás? O Botafogo vem de uma campanha extraordinária, eu diria. Acima das expectativas e acima do esperado pelo torcedor do Botafogo e o torcedor de futebol no geral. O Botafogo tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro e 5 vitórias. Venceu todos os jogos dentro e fora de casa. Como visitante, o Botafogo sofreu gol em todos os jogos, mas também marcou gols em todos os jogos. Nos últimos 3 jogos, são 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 2 jogos, o Botafogo não sofreu gol. Foram 2 jogos realizados com seu mando de campo. Nos últimos 5 jogos do Botafogo, no geral, são 4 vitórias e 1 empate. O Botafogo vem de uma sequência de vitórias, de bons resultados. O time engrenou, já era de se esperar pelo segundo turno que o Botafogo fez no ano passado. O Botafogo fez uma excelente campanha no retorno do Brasileirão de 2022. O Goiás, se o Botafogo tem 5 jogos e 5 vitórias, o Goiás tem 5 jogos e 4 derrotas. O Goiás teve um início de campeonato bastante difícil, bastante conturbado, com times de outra prateleira. Então, o Goiás tenta ir a partir do jogo contra o Botafogo e escrever uma nova história dentro do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. Dentro de casa, o Goiás tem 1 vitória e 1 derrota. Ele fez gol apenas num jogo, foi o jogo que ele venceu, que foi o jogo contra o Corinthians. E tomou gol em todos os jogos com o mandante. Nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, o Goiás tem 3 derrotas. Não marcou gol em nenhum desses 3 jogos. Ele sofreu gol em todos, sofreu 8 gols em 3 jogos. É de ficar assustado, né, torcedor Esmeraldinho? Os últimos 5 jogos do Goiás são 2 vitórias e 3 derrotas. Então, o Goiás precisa se reestabelecer no ano e se reestabelecer no campeonato. O provável é o Goiás. O Goiás tem o retorno da sua dupla de zaga titular, que volta de suspensão, né? Bruno Melo e Lucas Halter. Mas perde aí um dos seus destaques no campeonato e um dos seus destaques até aqui, depois do Campeonato Goiano, que é o Morelli. O Morelli tem uma lesão na coxa e ainda não foi confirmado o prazo com que ele fica fora de campo. Quem também desfalca o Goiás é o Vinícius, mas o Vinícius vinha em má fase. Talvez seja bom pra ele ficar um tempo fora pra reoxigenar aí e que ele possa dar a volta por cima. Então, o provável é o Goiás. É Marcelo Rangel no gol, Bruno Melo e Lucas Halter e a dupla de zaga, Sander e Maguinho na lateral, Zé Ricardo como volante, Felipe Baços, Dieguinho e Palácio completando o meio de campo, o ataque, Diego Gonçalves e Matheus Peixoto. O Goiás continua sem o Tadeu, agora tem um desfalque do Vinícius e do Morelli, também não descarta a possibilidade do Goiás entrar aí com um terceiro zagueiro, talvez o Sidmar fazendo uma linha de três zagueiros, soltando mais o Sander e o Maguinho pra reforçar ali o meio de campo, ficando ali um 3-5-2, né? Pra dar volume dentro do meio de campo, é uma das possibilidades. Mas acredito eu que o Emerson Ávila deve permanecer dentro do seu padrão de jogo. Os próximos jogos do Goiás, na quarta-feira, tem o primeiro jogo da final, até que enfim o primeiro jogo da final da Copa Verde contra o Paissandu lá em Belém. O Goiás volta a jogar pelo Brasileirão contra o Bahia fora de casa, volta pra Goiânia pra enfrentar o Universitário pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e depois enfrenta o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão da Série A. Sobretão! Sobretão! Sobretão de coração! E vamos falar aqui de opinião, né? O Goiás que veio de um início bastante ruim com esses cinco jogos, essas quatro derrotas. O Goiás teve lampejos de bom futebol dentro desses cinco jogos. O Goiás conseguiu mostrar pra gente que tem potencial para mais. Só que o Goiás fez bons jogos, mas não transformou os bons jogos em bons resultados. O Goiás tem cinco jogos, quatro derrotas e apenas uma vitória. O Goiás poderia pontuar mais, teve oportunidade de fazer isso, mas o Goiás tem uma deficiência crônica dentro do seu jogo. O Goiás não consegue fazer gol. O Goiás tem dificuldades de atacar e isso tem preocupado a nós, torcedores do Goiás. Enfrenta o Botafogo, que é líder do campeonato. Em outros momentos, a gente enfrentaria o Botafogo quase com vitória certa. Eu conto com esses três pontos, mas a diferença técnica entre os times preocupa. O elenco do Botafogo é mais qualificado que o elenco do Goiás. O Goiás tem desfalques importantes, desfalques dentro da sua estrutura de time titular. E as peças de reposição não são a contento. O Goiás tem essa deficiência técnica dentro do seu elenco e tem que se sobressair na vontade e na raça. E espero que o técnico Emerson Ávila tenha boas saídas para os desfalques que o Goiás tem. O Goiás, nos últimos jogos, tem oferecido muito espaço entre linhas. O que é isso? Entre a linha defensiva dos volantes e a defesa, o Goiás tem oferecido bastante espaço. No jogo contra o Palmeiras, você via a transição de jogadas do meio de campo do Palmeiras com o Dudu, Rafael Veiga, Rony, Arthur, transitando naquele espaço entre os volantes e a zaga do Goiás. Contra o Flamengo, a mesma coisa. O Goiás teve muita dificuldade nessa marcação entre linhas, dando muita liberdade para o Everton Ribeiro, para o Arrascaeta, Everton Cebolinha, que transitavam naquele setor. E contra o Botafogo, o Botafogo tem essa característica de jogar entre linhas e jogadores que têm bastante mobilidade. É o Vitor Sá, o Júnior Santos, o Eduardo. O próprio Tiquinho Soares sai muito da área. Então, é um desafio para o Goiás comum completo. O Goiás furar a defesa do Botafogo. Tomou apenas quatro gols em cinco jogos. Segurar o ataque do Botafogo, que vem fazendo gols em todos os jogos. Marcar o Tiquinho Soares vai ser um desafio, entanto, para a zaga do Goiás. E diante de muitas dificuldades, o Goiás tenta aí sua segunda vitória dentro de casa e essa segunda vitória dentro do campeonato. Uma vitória contra o Botafogo reestabelece a moral do elenco e dá tranquilidade para a continuidade do trabalho do Emerson Ávila, que vem sendo contestada pela torcida, mas, ao que parece, a diretoria tem segurança na permanência do Emerson Ávila. O Emerson Ávila tem os seus defeitos e suas qualidades. A gente tem que saber separar isso. O Emerson Ávila tende a mexer mal dentro do time. E já foi notado entre nós, aqui torcedores, que o Goiás assimilou muito mal a derrota contra o Palmeiras. Porque o jogo contra o Flamengo, o Flamengo poderia ter feito um placar bastante elástico contra o Goiás. Não fez porque foi desplicente. Mas o Goiás entrou bastante à parte que aceitou muito fácil a derrota para o Flamengo. Então a gente tem que estar atento para esse jogo de amanhã. O Goiás entra motivado e com vontade de vencer. Espero que o Goiás consiga produzir mais um ataque e que consiga produzir mais chances de gol. Que é o que o Goiás precisa para chegar mais perto de uma vitória. O jogo é difícil, o jogo é muito complicado, mas não dá para escolher adversário. Se os cinco primeiros jogos foram difíceis, os próximos cinco também serão. E é isso que é a Série A. Se não quer enfrentar times desse nível, não vale a pena jogar a Série A. Pode ficar jogando a Série B, se ficar no G4 da Série B, não sobe, fica só na Série B jogando. Se não quer enfrentar isso, pode ficar na Série B mesmo. O que faltou ao Goiás esse ano, e a diretoria deixou de fazer, é montar um elenco competente que dê segurança o suficiente para a sua torcida. Mas o que nos resta agora é torcer para o Goiás, que o Goiás consiga nos surpreender e surpreender o Botafogo e encerrar essa sequência de cinco vitórias seguidas, o 100% de aproveitamento do Botafogo. Que esse aproveitamento se encerre, essa campanha se encerre amanhã diante do Goiás e o Goiás consiga uma vitória. Uma curiosidade aqui, em 2011 tivemos um time 100% que foi o São Paulo, que também perdeu na sexta rodada jogando fora de casa. Na ocasião, o Corinthians ganhou de 5x0 do São Paulo e encerrou aí uma sequência de cinco jogos e cinco vitórias. Quem sabe não é amanhã o dia do Goiás fazer isso. Gostaria de saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo Goiás e Botafogo. O que você espera do Goiás, se você está confiante, o seu palpite para o jogo. Agradeço você que assistiu esse vídeo. Meu nome é Guilherme Sampaio Sampa Mito. Te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Saudações Esmeraldinas, até o próximo vídeo ou a próxima live. Rui! Eu sou Goiás e esporte clube, eu sou Goiás e esporte clube.